Quem foi Ronald Biggs? Ronald Biggs foi um criminoso inglês famoso por seu envolvimento no grande assalto ao trem de Correios em 1963, na Inglaterra. Ele nasceu em 8 de agosto de 1929 e faleceu em 18 de dezembro de 2013. Sua vida ficou marcada por sua participação no crime, sua fuga para o Brasil e uma série de reviravoltas. O grande assalto ao trem de Correios ocorreu em 8 de agosto de 1963, quando um grupo de criminosos assaltou um trem de Correios, conhecido como Royal Meio Trem, em Bridego Railway Bridge, próximo a Ledebourg, na Inglaterra. O grupo conseguiu roubar cerca de 2,6 milhões de libras, equivalente a dezenas de milhões de reais em valores atuais, tornando-se um dos assaltos mais audaciosos e bem-sucedidos da história britânica. Ronald Biggs era um dos membros do grupo responsável pelo assalto. No entanto, o sucesso foi efêmero, pois a polícia britânica intensificou os esforços para capturar os envolvidos. Biggs foi preso em 1964 e condenado a 30 anos de prisão. No entanto, em 1965, ele conseguiu escapar da prisão de Vansworth, em Londres, utilizando uma escada improvisada. Após sua fuga, Biggs fugiu para o exterior, passando por diversos países antes de se estabelecer no Brasil. O país não tinha tratado de extradição com o Reino Unido na época, o que dificultou os esforços para trazê-lo de volta à justiça britânica. Biggs viveu no Brasil por muitos anos, frequentemente fazendo manchetes na mídia. No entanto, sua vida no Brasil não foi tranquila. Em 1974, ele foi sequestrado por um grupo de criminosos, levado para o Paraguai e depois libertado. Eventualmente, Biggs se entregou às autoridades brasileiras em 1974, mas as complexidades legais e o apoio público que ele recebeu no Brasil tornaram difícil sua extradição. Em 2001, Ronald Biggs retornou voluntariamente ao Reino Unido, buscando tratamento médico. Sua saúde estava debilitada, e ele foi novamente preso ao chegar. Biggs cumpriu parte de sua sentença antes de ser libertado por razões de saúde em 2009. Ele faleceu em 2013, aos 84 anos. A vida de Ronald Biggs é um exemplo intrigante de como um crime pode definir a trajetória de uma pessoa e como as circunstâncias legais e sociais podem influenciar o destino de um criminoso. O grande assalto ao trem de Correios e a saga de Ronald Biggs continuam a ser temas de interesse histórico e cultural. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe e acione o sininho, assim você não perderá nenhuma das nossas futuras publicações. Um forte abraço e até a próxima!